Olá, meus amores! Eu estou aqui na rua Rodrigo dos Santos, Esquinão Azul, mas conhecida agora como Galeria Bolívia 3. Vamos entrar aqui pra conferir, gente. Eu estou no Cairo Modas. Vai ter muita coisa bacana aqui. Coleção, olha, as encrópides, calças. Olha só, gente, bora vir pra cá pra conferir, olha. Muita coisa legal, muitas peças bonitas. Mas, antes, vamos ver o contato, né? Contato, também tem Instagram. Olha só, gente. Crópides maravilhosos aqui, olha. E malha viscolaica, muito bonitos. 10 reais a promoção, gente, 10 reais. Cada um mais lindo que o outro. Esse precinho é no atacado. Gente, olha, calça em cirrê. Acompanha o cinto, cada uma mais linda do que a outra. Olha só, gente. Vai ter opções de cores e modelos. Olha essa aqui, gente, gente, show! Maravilhosa. Essa outra aqui, olha, com zíper. Detalhe aqui do zíper super legal. Aquele cirrê grosso. Tá muito bonita. Vai ter opções de cores. 35 reais as calças. Olha só aqui, olha. Os crópides. Você pode também estar escolhendo a máscara. Só que a máscara, meus amores, é um precinho à parte. Olha só com a máscara, que lindos. Fica lindo, combinado com a máscara. As calças PMG, 35 reais. Shortinho, gente, tá maravilhoso. Já já vou mostrar pra vocês os shortinhos aqui. Tem muita coisa bacana aqui na loja. Vai ter tamanhos das calças e dos shortinhos. O atacado aqui da loja, pra comprar, esse shortinho branco tá lindo, gente. Olha só. Lindo esse cintinho aqui, olha. Acompanha um cintinho com essa fivela aqui. Detalhe de coração, 25 reais. Tem o detalhe aqui de bolsinho aqui do lado. Tá show. PM e G, 25 reais. Tá lindo. Olha só, ela montou aqui com o crópede, que tem também cores. 10 reais, a partir de cinco peças variadas. E as calças vai ter tamanhos. P, M e G as calças, meus amores. E o shortinho também, com opções de cores. Bem bacana a coleção. A loja faz envio, meus amores, por correio, por ônibus, tá? A partir de 10 peças variadas, ela faz envio por correio e por ônibus. É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de toda a coleção aqui da loja. Se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.